Música Boa, boa rapaziada, como cês tão? Cês tão bem? Se tá bem, tá bom hein família? Não se esqueça de se inscrever no canal, hoje a gente tamo aqui no evento aqui Hoje é evento dos dois lados, carro rebaixado e moto Então amanhã, o primeiro vídeo eu vou mostrar pra vocês de uma moto top, que é 1.800 cilindrada a família Top, isso aqui ó É isso, o tiozão, liga pra nós bem, isso aqui vai pro YouTube hein Ó, tá maluco Dá aceleradinho, dá aceleradinho Ai papai E aí Braz, cê gostou? Tá hora hein cara Cê tá gravando aí é? É a próxima, a próxima que eu venho, eu não gostei não, eu não gostei Você não gostou, Raspé? Valeu, tiozão Tá bravo aí ó Isso aqui é o pessoal de Caraguá ó, sempre tá no rolê com nós aí Olha que top Essas é top hein, XJ tudo aí Vai ver, vamos ver, vai secar hein, vai secar hein Será que ele vai dar uma chicadinha? Vai Ó Barulho de busca né Braz? Não tem um barulho de busca? Mano, é um negócio diferenciado, eu acho muito top Cê gostou? Gostei Eu não tive a oportunidade de andar na moto dessa ainda Mas eu acho que... E você vai ter, pessoal? Porque eu vou tentar Você tá sonhando É, com certeza, é isso aí Tem que dar uma motivação pros parça Claro Mas aí, ó Pra você ter uma moto aqui, tem que ter barriga, rapaz É Tem que ter barriguinha, né não, Gabriel? Tem que ter barriguinha, senhor Eu e o Gabriel vai demorar pra ter barriga Também, ó A genética dos caras Tem que demorar um pouco aqui ainda Aí, ó Pessoal aí dos carros rebaixados aí pra mim, né? É O evento aí Gostei do Foscão, o Uberzinho ali é top, mano Olha aí que top, tá, amigo Nossa Você viu o motor desse carro aqui? Tá bonitão, ó Olha o motor depois desse carro Qual que é o motor desse carro aqui? Será que tá bonitinho, ó Aspirado? Não parece que tá? Não, não é aspirado não Mas tá Não, esse ali é fico esportivo, pô Falta o aspirado, imagina andando Não, tem nada a ver, braço Você não entende de carro não, meu parceiro Desculpa Eu vou ficar na moto mesmo Ficar na moto Melhor, melhor A resenha aqui com a galera aqui, ó Aí, galera Vamos ver a resenha que tá acontecendo aqui, ó Aqui, ó Olha os carros, estão tudo aqui, tá Perpando no joguinho Já sabe o jogo aí? Ô cachorro Tá aí, cara Você viu? Ele é Não tá bem Você tá se entupindo no tempo, parceiro? Olha o game aí Não dá pra ver Vai ter um jogo de corrida aqui Opa Não tá focando? Tá o brabo Focou Todo mundo aqui reunido Aqui Vamos jogar o próximo Nós é o próximo Vamos, mas é bom pra caramba Jogar um foot Que faz tempo que eu não jogo um foot, hein, família Mas eu vou jogar um foot aí com o Braz Vou dar um pau no Braz Vamos colar lá Vamos jogar um foot, Braz? Vamos jogar um foot Cadê a bola pra me jogar? Não, eu tô falando de videogame, caralho Ah, é, claro Eu sabia Olha, os amigos desenrolei aí, ó Adesivos Depois eu vou pegar um coca na moto Ó, outro Ó, esse aqui tá da horinha também, hein, parcinha Isso aqui é sonho, né? Aí a galera toda aí, ó Resenha lá do outro lado ali Tem uma churrasqueira ali Na estaleta, outra churrasqueira ali As motos paradas na sombra As motos na sombra, que nem a Braz Isso aí, hein, galera Aí, ó Tamo aí Tamo aí, ó Esquece Essa aqui é bonita demais, mano Resenha de mil E a 750 A minha aqui A outra aqui E o outro aí do maninho ali também E tamo aí, ó E tá vindo mais gente aí, galera Tá vindo mais motos aí Esquece, papai Corta, corta Corta, corta Esquece, papai Mas tá chegando mais gente aí Tá chegando mais gente Vou mostrar a churrasqueira ali Pra vocês ali, ó Ó, galera O primeiro voo ali pra vocês verem Pra te mostrar ali, galera Ó, pra você ver Tem um carro ali Aquele carro ali, ó Citroën C4 Tem a TVzinha ali, mano Ali tem uma churrasqueira ali também Aqui, Oscar Que bravo Aqui é nóis Isso aqui é nosso lado Nós é aqui, ó Nós não tem miséria com comida não, hein Churrasqueira Resenha com a galera Tão de carne, tá aqui tudo de carne, mano Só o Braz come, né, Braz? Cadê o Braz? Tudo isso pra você comer, Braz? Minha história é uma grande Se eu fizer Tá morrendo marcado É isso pra mim Tchau 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 Tem um tempo que eu gostei de andar, que é exatamente da hora. A água estava com medo e agora eu laço. E aí, gostou de andar? Sim. Sim. Você confia, Braz? Está meio fácil. Caralho, é tiro, hein? Dois baleados já. Você viu? Aí sim. Segura, ué! Segura! Segura, senhor! Segura! Segura, senhor! Segura!